E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Gerson, canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu estou aqui para fazer a análise do primeiro episódio da segunda temporada de Loki, que volta para a gente aí, trazendo novos personagens, continuando exatamente de onde parou no final da primeira temporada. E cara, será que teremos um acerto aí nos trilhos de Loki? Loki é uma série com uma ótima primeira temporada, com diversos deslizes. E aí no final das contas o saldo é bom, mas não é incrível como poderia ser, como a série pretendia e estava ali chegando, saca? Só que ela vai desconstruindo algumas coisas que ela mesma estava construindo de maneira muito interessante. Então, por exemplo, a série mata um personagem no episódio e no outro o personagem volta. Isso é uma coisa muito, muito clichê e muito boba, né? Para ser feita numa série que tem filosofia sendo discutida, a existência do Loki, tanto no formato do nosso Loki que a gente já conhece, quanto numa outra variante que é a Sylvie, né? Que trouxe para esse Loki uma profundidade absurda e trazer a discussão dentro dos dois, como isso poderia afetar o multiverso, esse tipo de coisa, as linhas temporais. Seria interessante, cara. Mas aí no final da série, a série tem também um outro escorregado, bem grande na minha modesta opinião, que é aquele final, saca? É um final super expositivo, que não precisava e que traz um personagem que não tinha sido nem citado muito bem. E ele aparece, como do nada, como o grande vilão da temporada e não sei o que, que é aquele que permanece, uma variante do Kang, que o discurso dele é legal, porém, contudo e entretanto, é um personagem que explica tudo, tudo o que você precisa saber e o que os personagens precisavam saber. Então é um episódio inteiro de explicação, isso deixa o final, um gosto meio amargo, mas a série não é ruim, ela tem várias coisas interessantes. E ela começa aqui, muito bem, na minha modesta opinião, com esse episódio, com uma fotografia muito legal. E isso, cara, isso a gente tem que já elogiar, porque que episódio interessante quando a gente fala de direção e direção de foto, de foto mesmo, né? De fotografia. Por quê? Muita câmera em movimento com o Stead Cam, você vê a câmera se aproximando e se afastando diversas vezes dos personagens e mais cenários do que volume. Volume, que é aquela tecnologia que ao invés de CGI, né? De complementação de tela verde, eles colocam um talão aqui atrás mesmo e aí eles conseguem gravar ali, colocando uma imagem no fundo já direta na hora da captura da imagem, na hora da gravação. Isso é interessante, mas nem sempre funciona muito bem, porque não é todo mundo que sabe trabalhar com esse volume aí, não se ligou? Então é assim, ó, começo muito promissor desse primeiro episódio da temporada. E eu espero que continue assim, né? Mas a gente vai analisar tudo bonitinho aqui. Se inscreva, deixa o like, porque isso é muito importante e ajuda demais a gente continuar crescendo e vocês saberem das novidades que estão saindo aqui no DogChair. Então se inscreva, deixa o like, realmente é importante, beleza? E se puder se tornar um padrim ou um membro, é mais uma maneira de você ajudar a gente. Site padrim, link na descrição e membro aí do lado do botãozinho de se inscrever, você pode ajudar o canal, beleza? Vamos lá falar dessa série que traz aqui o primeiro episódio chamado Ouroboros, né? Ouroboros, enfim. Ouroboros aqui representado e vivido pelo Ken Hill-Kwan, né? Que é um ator incrível que teve o seu grande retorno aí no filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, recente, né mesmo? E o curioso aqui, o detalhe que eu preciso contar, é que os diretores de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foram convidados pra dirigir a primeira temporada de Loki. E eles negaram, eles falaram assim, olha, a gente tá tentando fazer o nosso próprio multiverso. E eles negaram pra fazer aquele filme e escalaram o ator Ken Hill-Kwan pra poder viver um dos personagens mais importantes do filme, né? Ou o protagonista do filme, ou o coadjuvante, digamos assim. E aqui, ele volta fazendo um personagem de uma série que era, assim, pros diretores do filme que ele fez. Assim, ó que doideira, cara, fazendo muita referência, inclusive, ao estilo de atuação que o Ken Hill-Kwan fez lá em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Ele tá fantástico, ele rouba a cena pra ele aqui toda vez que ele aparece. E eu, assim, não posso dizer que eu não gostei, cara. Foi uma bela adição a essa série, né? Porque, assim, vamos lá, de atores aqui, personagens, a série tá bem, né? Assim, um trio principal ali, por enquanto, que a gente já pode falar, que é o Ken Hill-Kwan, que faz World Battles. Ainda bem que ele chegou na série, porque eu adorei ele aqui. O Owen Wilson como Mobius. E é fantástico a interação dele com o Tom Houston, o Loki, né, cara? Porque, assim, o Houston, que é o Loki. Então, a gente tem três atores incríveis e fantásticos aqui, interagindo muito nesse primeiro episódio. A gente vai ter a Sylvie lá no finalzinho, mas ainda ela mal apareceu aqui. Então, é basicamente um easter egg e uma propaganda gigante pro McDonald's, né? Então, assim, depois a gente fala mais dela no próximo episódio, provavelmente, quando ela tiver destaque. Agora, o episódio é bom? Cara, maravilhoso. Maravilhoso, assim. Ele já começa a todo, sabe, tipo, do Loki fugindo. Ai, meu Deus do céu, eu tô no passado, eu tô no futuro. Ele tá dando uns glitches ali. E uma coisa que lembra um pouco do Homem-Aranha no Aranha-Averso, através do Aranha-Averso também, que ele, tipo, o personagem fica dando... Sabe, porque ele não permanece... Ele não é daquela linha temporal, então ele fica dando uns glitches, assim. Então, interessante, porque é a mesma coisa gráfica do Homem-Aranha lá, né, do Miles Morales. E o personagem fica voltando pro passado e estando no presente, conversando com o Mobius dos dois lugares, né? Então, a gente vê ali que no passado o Ken tinha toda uma estátua dele, tinha todo um negócio ali. A cidade girava em torno dele. E o interessante é que no futuro não é bem assim, né? Então, por que será que mudou? Essa é a pergunta que fica. Mas, então, o Loki sai correndo por ali e tentando... Meu Deus do céu, o Mobius me ajuda. E aí, quando ele consegue falar com o Mobius, tem uma galera ali da TVA trocando ideia. Falando, ó, ferrou. As linhas temporais aí estão fora do controle. As ramificações estão pra todo lado. Por que que vocês agentes aí não estão fazendo os seus papéis de ir lá e poudar essas ramificações? Porque, pra quem não lembra, aquele que permanece falou na temporada passada que as ramificações estavam sendo impedidas pra ele criar uma linha temporal sagrada aonde ele comande tudo o que acontece, basicamente, pra impedir que as outras variantes dele cheguem e acessem aquela linha temporal. E você fala assim... Hum... Interessante. Então, ele separou o universo do multiverso, né? Esse universo do multiverso pra manter esse universo coeso e pra afastar esses caras. Então, ele é um vilão, herói, herói, vilão. Você fica com essa indagação no final da primeira temporada. E, ainda assim, aqui, né? Mas, pra tudo isso, ele apagou um monte de gente. Um monte de gente sofre. E um monte de gente foi roubada dos seus lares aí e da sua própria vida. Pra poder estar na TVA. Então, o que que é certo nesse caso aí? Porque impedir uma guerra multiversal é bom ou não? Ele tá falando a verdade ou não tá? O Loki ficou confuso. A Sylvia ficou confusa. Meu Deus do céu. Muita gente tá confusa. Inclusive eu. E aí o episódio vai ganhando força, principalmente com a interação do Oubi, do Morbius e do Loki, né? Tipo, no passado e tal. Aquela piada de repetição. Eu adorei como o Oubi é representado aqui. Como aquele cara que faz tudo, não dorme nunca. Ele é o cara que se esconde no subsolo do subsolo da empresa. E fica trabalhando loucamente pra manter aquela empresa ativa, né? E é muito feliz ele trabalhando ali. E muito louco também, ao mesmo tempo. Porque ele tá lá pelo menos há uns 4, 5 séculos. Então, ele não descansa há todo esse tempo aí. Olha que dudeira, né? E ele ajuda aqui o nosso personagem, no passado, influenciado pelo Loki, criar uma máquina que pode tirar o Loki desse glitch temporal. Porque tem que tirar ele da linha do tempo, né? E aí ele fica o personagem destacado da linha do tempo. E pra fazer isso, ele cria uma máquina que passa pro Mobius do futuro, ou do presente, digamos assim. Porque a gente tem uma linha temporal ali que tá sobrecarregada de criar tantas ramificações, né? E é chamado de Tier Temporal, onde o Loki precisa ser arrancado. Esse Tier Temporal parece muito com outras linhas temporais, ou como alguma coisa de acessar o multiverso através desse canal energético do tempo, do espaço, sei lá, que absurdo. É uma coisa meio estranha, é meio bizarro pensar nisso. Tem uma função de teletransportar pessoas através do tempo, ou através de multiversos, e talvez seja assim que alguém chegue pra cá? Não faço ideia. Mas interessante o conceito, saca? E o nosso querido Mobius precisa ir lá arrancar o Tom Hilton, né? Aqui no presente, se eu não me engano. E o Loki precisa ir pro passado se matar, basicamente, tá ligado? Se jogar ali um negocinho nele, pra ele desintegrar daquela linha do tempo, ser arrancado de lá e voltar pro presente. Estando fora da linha do tempo, o que não é uma coisa muito doida na minha cabeça. Mas enfim, é isso que a série explica pra gente. Só que ao invés de dar no passado, o Loki está no futuro. E ele não sabe muito bem o que tá acontecendo. A TVA ali tá toda meia sem ninguém. Ele passa pra um lado, pro outro, procurando um bastão pra se desintegrar lá. E do nada, a Sylvia aparece. E meio que é ela que salva ele. Ou ela vai salvar ele e aparece alguém por trás e desintegra ele. Trazendo ele pra fora da linha do tempo. E salvando o Mob, junto com o Mob e o dia de arrasta pra cima, né? Então assim, um belo episódio, bem interessante. Cores muito bem aproveitadas, tanto pro passado quanto pro presente. A série soube brincar com isso. Várias referências. E a gente tem uma cena pós-crédito que traz a Sylvia de volta, basicamente, indo comer no McDonald's. Tá num lugar lá, no passado, em 1980, alguma coisa. E ela tá comendo no McDonald's. Porque esse patrocínio monstro, eu não faço ideia. Mas ela quer experimentar ali as coisas que estão no Mac. Me diz aqui o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam do retorno da série. Vamos trocar as ideias aqui nos comentários. Porque, cara, eu estou empolgado. Loki é um personagem que todo mundo ama, saca? E apesar da primeira temporada ter suas falhas, ainda tem muita coisa boa. E eu espero que eles aproveitem isso aqui e consertem os trilhos aí. Por favor, né? Então, me diz aí. Vamos trocar essas ideias. Se inscreva, deixa o like. A gente se vê no próximo vídeo. Ou em algum outro que você não tenha visto. Se puder também sonar um padrinho ou um membro, acaba ajudando a gente. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.